Tudo já? Estamos aí gravando mais um vlog pra você, quase 6h20, 18h20, já dá 19h, mostrando a você como é o nosso dia hoje na construção da casa do meu padrão. O solzinho tá quente ainda, olha pra você ter ideia aí, ó, como tinha o aumento adiantado, o pedidinho que a gente fez hoje aí, ó, fazendo aí, ó. O molho já preparado pra ser batido, ó, como é que tá no banheirinho aí, ó. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dia a dia, tá lembrando pra você ter ideia. Vai alterar a nossa base a continuar com a grande brilhinha, vai estar começando aí, ó, uma nova construção aí, tá vendo aí? Eu creio que amanhã o tijolo deve estar chegando. Chega o final de tarde, dá vontade de descansar, né? Como diz o Salmo 37,5, descansa no Senhor e espera nele. Amado, não sei se você tá passando por alguma tribulação, mas eu convido você nessa tarde a descansar no Senhor, a entregar sua vida totalmente pro Senhor. Olha, você será mais do que vencedor. A palavra do Senhor diz que em tudo somos mais do que vencedores. Mesmo que a circunstância de hoje não seja favorável para você. Acredite, creia no Senhor. O socorro, a palavra do Senhor nos diz no Salmo 41, que o meu socorro vem do Senhor. Creia nisso, no momento exato o Senhor estará dando livramento a você e fortalecendo você hoje para você poder viver as adversidades. Tenha bom ânimo. Jesus diz que no mundo a gente teria aflição, mas para a gente manter no ânimo, porque Ele venceu o mundo. E olha, filho, a nossa vitória é garantida. Tchau, fui!